Pessoal, essa vocês vão ver que vai ser a forma correta de entrar com a plantadeira na tecla, tá, vai fazer a volta, fazer um 8, tá com a tração ligada, pode fazer a volta com a tração ligada sem problema nenhum, tá, a única coisa se tu pisar no freio de... Bom pessoal, eu falo hoje de Toledo, Paraná, Brasil, a minha cidade, estou aqui com um seguidor, vou fazer um videozinho daí do plantio da soja, tá, tá com o trator Macei Ferguson 4275, 75 cavalos, equipado com o motor MWM International, né, sobre essa questão temos um vídeo aqui no canal explicando certinho sobre MWM International, motore produzido pela... Navistar, Rio Grande do Sul, plantadeira 7 linhas, é uma plantadeira já grande para o trator, né, uma PST Plus, facão na faixa aí de 17 centímetros, na faixa entre 15 e 17 centímetros de corte, tá, meia caixa o trator vai, vai indo assim, né, sente um pouquinho, Se lotar a caixa, tchau, obrigado! Trator equipado com tração Carraro Motor Trator equipado com o adaptado turbo 4.1 litros Tá caindo o total de 13 sementes de soja por metros Adubo em torno de 13 a 14 sacos O outro 4275 cabinado Tá na sombra lá, ó 2016, se não tô enganado Esse aqui é 2010 Esse aqui eu fiz a revisão de entrega, fiz a entrega, fiz a primeira revisão E instalei o turbo e fiz a última revisão dele 2010, hein, moçada? E aí, quanta deira tá com o Marquesan? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hoje é dia 3 de outubro de 2022. A almidada da terra está excelente. O sulco está fechando assim bem, está bacana. A plantadeira PST Plus, Tatu Marquesan. Máquina que funciona bem. Pode até, às vezes, está plantando no seco. Deu aí, ó, chuvinha 4 milímetros, vai plantar igual. Pelo menos é um testemunho de alguns proprietários de máquina aqui da região. Essa máquina, a máquina pivotada, não é pantográfico, tá? Se ela fosse pantográfica, teria um sistema diferente aqui da linha, bem diferente do sistema pivotado, que é o sistema convencional. Tchau, tchau. 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 4275 na plantadeira, sete linhas. Máquina grande para ele, correto para ele é uma máquina de 5 linhas, 75 cavalos no sulcador. Tchau. 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 Tchau.